Vamos lá, para mais um dia de aventura, olha aí ó Tudo que você tem que fazer Levar um ventilador emendado Porque um ventilador emendado tem que ter Olha aí como é a gambiarra aqui atrás Vamos lá, Breno? Carvão, churrasqueira Playstation 2 e Uma televisão de cubo, né? Porque LCD não funciona, tem que ser de cubo E muito, muito bagulho Bora, né? É Vamos lá Valeu, vem com a gente Estamos agora em busca aqui do dono, rapaz Do paredão Tuk Tuk, que vai animar a festa E aí, e o Tuk Tuk, tá no ponto? Tudo afinadinho, equalizado, tudo no ponto Tem LED? Tudo, LED, strobo e laser Moça, ali tem... Tem tecnologia, viu? Tem tecnologia, daqui a pouco a gente vai A gente vai estar mostrando aí um pouquinho do Tuk Tuk pra vocês Fala, gente! Um ótimo final de semana pra todo mundo Estamos aqui em mais uma das nossas andanças Pelos povoados da nossa querida Colinas Maranhão Hoje o nosso destino é um local conhecido como Faveira Olha aí, rapaz, que coisa bonita ali, ó Olha o tanto de feijão, menino Feijão, milho Aqui no interior tem fartura E lá a Faveira Tem algum nome povoado lá, tem? Povoado, povoado, nome de povoado, tá? Faveira, ou é só Faveira mesmo? É pro lado de Santa Rita Pro lado de Santa Rita Que vai destino a Santa Rita Tem lá o local conhecido como Faveira Né? Coco Coco, é verdade E nós vamos lá de novo Eu, a mulher O Breno Dá um tchau aí, Breno Tchau Mas antes, vamos encostar aqui, ó No posto Ipiranga Quer saber de alguma coisa? Vá ao posto Ipiranga Abastecer aí Daqui a pouquinho a gente desce E você vai acompanhar tudinho com a gente Vamos lá Estamos chegando na Faveira Ao som de Um bom pagode Saliença, rapaz Saliença E você vai acompanhar tudinho com a gente desce Olha, eu vou mostrar pra vocês o segredo de fazer um bom churrasco Eu aprendi com o meu amigo Júnior Que ele realmente é um cara entendido de churrasco E tem um negócio especial, né? Porque eu acho que até o carvão O início de um carvão Pra se fazer uma carne suculenta Precisa ter algo especial E é o que vocês vão conferir agora Presta atenção Você que é churrasqueiro Gosta de fazer um bom churrasco Atenção Tem que fazer isso Antes de assar uma carne Olha aí, ó O segredo é Colocar uma galinha Pra esquentar O carvão Antes do churrasco Se você não sabia dessa Aprende Ah, a galinha Você pode comer no outro dia Depois de uma caixa de piriguete Começa agora O nosso quadro Dança quem puder Aguenta Eu duvido Eu desapeguei Eu mandei você rir Eu desapeguei Amanheceu E o dia já começou Bem movimentado Hoje aqui na faveira Apareceu tanto menino Meu amigo Mas tanto menino Olha, ó Aqui tá uma Tá todo mundo dormindo De repente Chegou Uma carrada de menino Acordando a gente Olha, ó Eu tô voando Eu tô voando Mas tem um lado bom Que a sogra chegou E comida de sogra É a melhor comida que existe Cadê minha sogra Olha, ó Pedindo pra ela Aquela Ela tá fazendo aí a comida Minha mulher tá aqui Arrumando o rosto E aí minha mulher Dá um sorriso Que é o gato Vamos pra esse tour Andando Dentro do mato A casa lá atrás Andar pra tirar Pra limpar A corrente sanguínea Todo mundo muito feliz Voltando pra casa Tá todo mundo muito alegre É muito bom Lindo da Bahia Terra Para que o tuk-tuk Já fechou as cortinas Agora só na próxima Fui Tchau 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 Tchau